Olá, eu não quero te decepcionar com suas paixões por filmes, mas vem comigo que hoje eu vou te mostrar erros que podem fazer você perder a graça em alguns clássicos ou se empolgar e assistir tudo de novo e procurar outros erros. Me acompanha? Sabemos que em matéria de filmes nos deixamos levar pela qualidade, dos efeitos especiais, pelas emoções da cena e, claro, pela boa atuação no momento. Muitos filmes não chamam muita atenção e ficam assistidos por nós só uma vez, mas tem aqueles que ficam para a história, para a nossa história. Aí a gente assistiu uma, duas, três vezes, na primeira vez a gente presta atenção na história que é contada, aí a legenda não deixa a gente notar os detalhes das cenas e aí a gente assiste a segunda vez e olhamos mais as cenas marcantes. Na terceira começa a olhar detalhes que a gente não lembrava, nem na primeira nem na segunda. E aí começa a assistir tudo de novo e ter um olho clínico em alguns defeitos, que os filmes deixam a gente escapar na hora de revisar. E aí o que a gente faz? Mostra para os aluninhos. E eu vou mostrar para vocês, é claro. Bem, eu vou começar com um que é bem conhecido. Star Wars, um dos Stormtroopers à direita do vídeo, é muito alto e acaba batendo a cabeça na porta. É só que vocês já tinham visto, né? Até na minha trilogia predileta tem umas nocadas, vejam só. O Senhor dos Anéis, o retorno do rei. Na cena de despedida, bem no final do filme, desaparece o colete de cedo. Será que ele deu para o Frodo levar de lembrança? Continuando em O Senhor dos Anéis, o retorno do rei, Frodo é capturado nas teias de Laracla. Sam encontra ele e presume que está morto, mas ao longo da cena, os olhos de Frodo estão abertos. Fechou? Depois, abertos de novo. Um clássico desenho Aladim. O tigre morde as calças de um dos pretendentes de Jasmine, mas o que está em sua boca é o material da cueca, que nem foi vazado. Eu nunca fui tão insultado. Príncipe Armand, não está indo embora tão cedo. Está? Só um louco casaria com ela. Mas que coisa, rajau. Então foi por isso que o príncipe Achmed ficou furioso. Ah, papai. E um romance, uma linda mulher. Na cena em que Julia Roberts está comendo um croissant, que no próximo segundo, de repente, se transforma em uma panqueta. E aí, mulher faminta, só pode. Engladiador, em uma das lutas épicas no Coliseu. No momento em que estão derrubando uma das carroças, ela cai e um botijão de gás aparece atrás da carroça. Que modernidade naquela época, hein? Veja no parque dos dinossauros. No primeiro filme de Jurassic Park, uma das cenas mais marcantes, teve um moinho aí também. A perna da cabra cai sobre o teto do carro e na cena seguinte ela desaparece. Será que pegaram pra fazer uma lanchinha? Continuando em Jurassic Park, uma das cenas mais tensas da produção, na qual os netos do empresário John Hammond tentam sobreviver ao ataque dos velociraptors, na cozinha do parque é possível ver uma mãozinha empurrando o dinossauro. Bem, esse filme foi lançado em 93, então não tenho desculpa, vai. Em Homem-Aranha, nesta cena Mary Jane vem caminhando com sua bandeja e escorrega por causa de um suco derramado no chão. Peter Park a salva, mas na próxima cena, Peter joga uma bandeja sem querer em um aluno durão e quando ele levanta pra brigar com o Peter, a poça de suco evaporou. Nossa, você tem bom reflexo. Esse filme não escapou também. Piratas do Caribe, a maldição do Pérola Negra. Os dentes do capitão Hector Barbossa mudam em questão de minutos. O cara entra e ensina sem escovar os dentes e dar nisso. Fogo! Abre fogo! Para a esquerda, recolheram... Vamos de este bote! Para a esquerda! Pessoal, não fica chateada. Sabemos que todo mundo erra, até em grandes produções de filmes. Mas, atenção. Quem avisa amigo é. Existem outros erros em cenas que, olhando bem, eu não considero erros. Veja comigo. No Senhor dos Anéis, se você conhece essa cena e já viu esses erros em outros lugares... Tem um momento... Quando o Sam enfrenta a aranha gigante, a escada da cena desaparece. Eu não considerei um erro. Eu entendi que a aranha fez sombra na escada. Ela está por cima. E logo em seguida, ela já reaparece na cena. E tem uma outra, Jurassic Park. Muitos citam essa cena também como um erro. Bom, mas vamos rever segundo por segundo. E não vamos nos enganar. John Hammond está com uma garrafa de champanhe e uma toalha na mão. Logo em seguida, ele pega um copo. E quando ele vai secar, está aí. Ele troca de pano. Eu vou pegar os copos. Não, 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 não. Pode deixar comigo. Eu conheço bem uma... Bom, vou direto ao assunto. Gostei de você. De ambos. Eu conheço as pessoas instantaneamente. É um dom. Dizem que é erro. Mas ambos os guardanapos estão ali. Isso ele só trocou. E aí, gostou? Então, se inscreva no canal. Ative o sino de notificações. E acompanhe todos os vídeos que chegam aqui no Curioso Digital. Comenta o que achou. Se você conhece outros erros de filmes bem legais. Deixa nos comentários. E em seguida, seu joinha. Tchau. Tchau. Olá.